E aí pessoal, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai conversar sobre 3 distribuições Linux para 2021, que eu sei que vai bombar muito. Então, vamos dar uma olhada quais são. Bom, todas as distribuições que a gente vai conversar aqui, eu creio que tem um bom potencial, né? Tem e sempre tiver um bom potencial para ser uma boa distribuição, tá? A primeira distribuição que eu quero abordar aqui é sobre o Linux Mint, que é uma distribuição que, como o primeiro lugar aqui, ela tem um grande potencial para continuar crescendo todo ano. Então, a gente pode deixar esse vídeo para ser 2021, 2022, 2023 e 2030, que ela sempre vai ter um bom potencial e vai ter uma equipe boa também. Ela recebe um grande número de doações mensais e anuais. Então, por isso, os programadores conseguem desenvolver ferramentas muito boas para essa distribuição, o Linux Mint no caso. Então, ela serve tanto para ser rodada num computador, o Linux Mint no caso, num computador mais velho até o mais atual. A gente tem, por exemplo, o Linux Mint versão com XFCE, a gente tem com o MATE, com o Cinnamon, que é uma versão, um ambiente, uma área de trabalho própria do próprio projeto Linux Mint. Então, a gente consegue rodar desde um computador bem mais fraquinho até um computador bem mais forte. Então, esse é um grande diferencial do projeto Linux Mint, ter um ambiente gráfico, o Sina 1 no caso, onde a gente consegue, sim, rodar num computador meia boca, num quad-core, por exemplo, dá para rodar sossegado até computadores mais atuais. E o mais interessante disso é que é um ambiente muito parecido com o Windows. Para quem vem migrar, por exemplo, do Windows, consegue se adaptar muito fácil a esse ambiente do Linux Mint. E ele é um ambiente bem completo. Então, a gente é tudo plug-in-play, você conectou alguma coisa, uma webcam, sei lá, um HDMI, tudo isso é muito fácil. É que nem o Windows, basicamente. Tem o Store lá do Linux Mint que é bem completo. Então, é uma distribuição de peso para 2021, como foi para 2020, 2019, 2018, por aí vai. Então, cada ano que passa, o projeto Linux Mint vai ficando mais forte a cada dia. A gente também tem a segunda aqui da minha lista, o Ubuntu. O Ubuntu, a gente sabe que lá para os meados de 2000 e tantos, depois do Curumim, na verdade, eles conseguiram atingir um público muito enorme, o Ubuntu. O Ubuntu também possui algumas áreas de trabalhos. A gente tinha a própria deles, mas acabou que sumindo do mapa, eles acabaram descontinuando. Mas o Ubuntu tem um ambiente próprio, que eu, se não me engano, é baseado em Gnome agora. Então, é um ambiente um pouco mais pesado, mas a gente consegue usar num computadorzinho um pouco mais recente, a gente consegue usar bem sossegado esse ambiente do Ubuntu. Mas tem outras versões, outros sabores, que é, por exemplo, o Kubuntu, que é a versão com o Ubuntu KDE. A gente tem o Shubuntu, que é a versão XFCE. A gente tem o Lubuntu, que é com a versão LXQT. O LXD está sendo descontinuado. Então, a gente tem a versão que é com QT, LXQT. Então, esses ambientes, o LXQT roda em computadores mais velhos, é o XFC também, que é com o Shubuntu, e o Kubuntu, que é com KDE, num computador ali meia boca a gente já consegue rodar. Então, são todos ambientes completos, de projetos livres, claro, onde a gente consegue ter uma boa adaptação para quem vem, por exemplo, de fora do Windows, por exemplo, ou até do Mac. O Mac é um pouco mais diferente, porque ele tem umas coisas lá, um streco muito diferente, mas do Windows, para quem vem do Windows, é bem sossegado nessa questão. Então, sim, o projeto Ubuntu é de peso ainda. Se a gente ver pela DistroArt, que não dá para a gente ter uma grande base com o DistroArt, que é com cliques de ars e tal, só que ele sempre está na lista, lá no Top 10, o Ubuntu sempre está nessa lista. Então, o Ubuntu é, sim, um projeto de peso, é um dos projetos que eu indicaria para novos usuários, o Ubuntu. Então, Linux Mint e o Ubuntu. Também por ter uma empresa por trás, acaba que o Ubuntu, ele sendo de bastante peso sempre. Mas é até aquela questão, como aconteceu, por exemplo, com a Red Hat, tendo uma empresa por trás é bom, porque eles falaram, vamos lançar em X dia, vai ser lançado, porque tem uma equipe grande, gigantesca por trás, uma empresa, onde tem o patrocínio, tem tudo isso, só que se eles quiserem cortar, por exemplo, como fizeram com a Red Hat lá, cortar o CentOS, por exemplo, como cortaram, se eles quiserem cortar a versão Ubuntu server lá, eles podem cortar, então é complicado. Mas estamos falando para ambientes de Dexop, então, o Ubuntu, sim, você pode usar sem problemas nenhum, é uma distribuição de peso para 2021. E por último, cara, um projeto muito importante, e que vem ganhando notoriedade, a cada ano que passa, é o Manjaro Linux. Ele é baseado em Art Linux, ele é para ser uma distribuição mais mastigada, o Art, a gente sabe, o Art Linux não é voltado para iniciantes, é uma distribuição excelente também, mas não é voltado para iniciantes. Já o Manjaro, é uma distribuição voltada para iniciantes, então é com base do Art, só que é mais mastigadinha. Então, sim, é um projeto de peso que está sendo bem estruturado, bem moldado, e hoje em dia tem uma grande equipe por trás, diferentemente de algum tempo atrás, que eu lembro que eles tinham hospedado, o site deles era hospedado lá no GitHub, não era muito profissional, por isso está no top 3, no último lugar. Só que hoje em dia já está um pouco mais profissional o negócio. A gente vê que o KDE, por exemplo, do Manjaro é excelente, e a gente tem, por exemplo, o Manjaro com o i3, já que vem no próprio repositório da distribuição. Então, o i3 é muito excelente para quem é programador e tem mais, por exemplo, mais que um monitor. Ou às vezes você tem só um, que eu já trabalhei com só um monitor, a gente consegue trabalhar tranquilo. Só que para quem é desenvolvedor e tem mais de um monitor, o i3 WM, ou o i3 Gaps, por exemplo, é um excelente WM, o Windows Manager, uma área de trabalho excelente. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar com ela, o fluxo de trabalho é bem grande, não precisamos tirar a mão do teclado. A gente não precisa botar a mão no mouse, tirando os aplicativos que necessitam para ir usar o mouse. Por exemplo, o Browse, você vai precisar usar, vai precisar usar e deu. Mas o ambiente em si, você não precisa tirar a mão do teclado, bem tranquilo, você só vai tirar, você só vai usar o teclado ali basicamente e já era. Então, o Manjaro, eu acho que deve estar nessa lista porque ele vem crescendo aí a cada dia na lista, distribuições bem faladas no mundo Linux, eu acho o cara que vai ter um lugar do sol maior, assim, eu boto minhas fichas também no Manjaro, que vai ter um lugar no sol maior aí para 2021. E por último, é um extra aqui, na verdade, que é uma distribuição que ninguém dava nada. eu fiz um review até esses tempos atrás, nunca deram nada para essa distribuição, porque assim, apesar que isso é um projeto até que interessante, ninguém dava nada pelo ambiente de trabalho estranho, baseado em XFCE, que é o MX Linux. Acho que você já ouviu falar do MX Linux, então, o MX Linux é uma distribuição que nunca foi bem falada, mas eu boto minhas fichas no MX Linux, cara. O MX Linux, para quem não sabe, foi uma junção da comunidade Memphis e Antix, e aí formaram o MX Linux. Só que o interessante deles, apesar que eles têm ferramentas estranhas, que não são tão completas, só que eles têm bastante ferramentas. Dá para ver que o projeto, ele está querendo ser evoluído cada dia a mais, entenderam? Se a gente ir lá no Destroyer, a gente vai ver que está no top primeiro. Tem a questão que a galera fala que é um bot lá, que fica lá para gerar o resultado, e é possível fazer isso, não é tão difícil fazer isso. É dar os requests lá para o Destroyer, a gente consegue subir o rank lá das distribuições, fazer um hackzinho lá que faz isso. Mas está sempre primeiro, e isso é bom que está sendo visível para um monte de gente. Qual distribuição eu vou usar? Olha lá, vou usar essa distribuição. Aí o que eles fazem? Está em primeiro lugar, eles vão lá basicamente e clicar lá e ver o MX Linux e falar hum, eu vou usar essa distribuição. Então eu acho o seguinte, eu acho que o MX Linux sim, todo ano que passar, se o projeto se manter ativo, eu acho que vai vir mais gente e trabalhar para o projeto, mais gente colaborar e eu acho que as ferramentas vão ficar bem estruturadas, vão ficar mais redondas com o passar do tempo, vão ficar mais bonitinhas, como a gente pode falar. E eu acho que um dia, talvez ano que vem, ou daqui dois anos ou três, a gente pode botar aí o MX Linux aí na primeira, no top lista, eu acho que é uma distribuição de peso também, como essa aqui, mas eu acho que vai evoluir bastante essa distribuição. dessas quatro distribuições, a gente vai fazer um review bem completo, instalação, e tudo que for ter direito aí dessas quatro distribuições, bote aí no comentário qual distribuição você quer que a gente faça review, faça instalação, tudo completinho, bota aí no comentário que a gente vai fazer, tá? Então tem quatro colocados aqui, Mint em primeiro lugar, o Boom em segundo lugar, Manjaro em terceiro lugar e o MX Linux em quarto lugar. Então bote no comentário qual distribuição você quer que a gente faça esse review. Mas uma coisa que eu esqueci de falar, né? O que elas são baseadas? Eu esqueci de falar. O Mint, cara, é baseado em Ubuntu, né? A gente tem também a versão baseada em Debian. O Ubuntu é baseado no Debian, então o Mint é baseado no Ubuntu que o Ubuntu é baseado no Debian. A gente tem o Manjaro, que é o Art Linux, e o MX Linux é baseado no Debian também. Três desses colocados são baseados na mesma família e só o Manjaro que escapa aqui que é baseado em Art Linux. Tomara que não vai pro Debian também, né? Não por nada, só que daí é só Debian, base Debian fica chato. Tem que ter umas coisas mais diferentes também. Não esqueça dos meus cursos 75% off, ou seja, tá em promoção, o valor tá 75% mais baixo. Dá uma olhada lá que é preço de banana, tá? slackdf.com.br Cursos de Linux lá, completões gigantes pra você dar uma olhada. Cursos de HTML pra vocês fazerem site, cursos de compilação, cursos pra como criar o seu próprio gerenciado de pacotes, dá uma olhada lá que tá bem completo. Fechou, gente? Um abraço, dê o like nesse vídeo, compartilha e até o próximo vídeo. Fui! tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.